Bom, eu posso ver. Oh, meu Deus, é enorme. Não é? Eu não fazia... Você pode receber 300, 400 pessoas aqui. Eu não tenho tantos amigos, mas certamente poderia. Mas olha só que vista de tirar o fôlego. Eu e a Andrea recebíamos muita gente. Aposto que você também, por morar em Nova York. Agora você está falando da minha especialidade. Dei os melhores jantares da cidade. Vem cá. Estou chocada. Ah, é? E qual é a sua reação, na verdade? Bom, a minha reação é... Pode fazer de novo se quiser. Não, não, não.